Olá, signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Tomara que sim, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Capricórnio. Serve também para você que está lidando com alguém desse signo, pode ficar à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Desde já te convido a se inscrever nesse canal, peço que você não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe também o seu gostei como forma de gratidão, lembrando que o seu gostei também nos ajuda na ordem de postagem aqui do seu signo. Lembrando também de que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pega apenas aquilo que lhe couber o restante e liberta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. Gratidão infinita, vamos lá, vamos ver quais as energias para o signo de Capricórnio. Leitura atemporal, faça valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo. Gratidão infinita, universo, espiritualidade e energias para o signo de Capricórnio. Três de paus, energia que está aparecendo muito para os signos de terra. Três de paus, três de espadas. Parece ser um momento aqui, Capricórnio, onde vocês precisam se desprender de uma energia aqui, né? Vocês precisam aqui aprender a soltar, né? E seguir em frente. Pode ser que haja aqui uma dificuldade de seguir em frente. Três de paus, três de espadas. Alguém se distanciou ou você pode ter tomado essa atitude também, mas há uma dificuldade de progredir, né? De olhar para frente e entender que o ciclo fechou, o ciclo acabou. Vamos ver. Mais energias, por favor, universo, espiritualidade. Energias para o signo de Capricórnio. Gratidão infinita, vamos lá. Cavaleiro de ouros, mais uma energia. Dois de paus. Gente, mais energias, por favor. Dois de ouros. Dois de ouros. Quatro de ouros. Estou falando... Tem mais uma energia aqui que fala um pouquinho dessa dificuldade. A carta caiu no chão, gente. Cavaleiro de espadas. A carta que estava no chão. Vamos lá, mais energias. Rei de espadas. O que está acontecendo aqui, meu pai? As de espadas. As de espadas. Imperador. Gente, se vocês tiverem forte aí, né? Signo de libra, né? O signo de libra. Dá uma olhadinha lá na leitura do signo de libra, tá? Pode ser que tenha alguma mensagem lá pra você. Roda da fortuna, o imperador e o as de espadas. Eu sinto que vocês querem esclarecer algo. Eu sinto que vocês querem abrir uma comunicação com alguém para um esclarecimento, tá? É como se Capricórnio, né? Ou vocês... Lógico que a leitura pode estar espelhada. Ou alguém aí, que vocês estavam lidando, tomou uma atitude aqui, né? Precipitada de se desligar de alguém. E parece que bateu um tipo de arrependimento, tá? Tanto que há uma dificuldade muito grande de se desprender dessa energia. Nós temos aqui um quatro de ouros. E aí, o que é que acontece? Quando bate esse arrependimento e você deveria, né? Eu sinto aqui muito que muitas pessoas do signo de Capricórnio tomaram essa atitude, tá? Lógico. Adequem. Pode ser que vocês não tenham controle sobre isso, né? Que alguém pode ter tomado atitude em relação a vocês. Mas aqui eu sinto que eu tô me conectando com pessoas do signo de Capricórnio que tomaram a atitude de se distanciar de alguém, né? De sair de uma relação aí, amorosa, se distanciando, terminando, né? Se afastando de alguém. Mas por algum motivo, bate um arrependimento. Aí só vocês precisam ter esse entendimento. Por que bateu esse arrependimento? E que aqui, vocês querem entrar em comunicação com essa pessoa, né? Vocês estão com muita vontade de entrar em comunicação pra esclarecer alguma coisa. Há as de espadas no fundo do deck, né? Pra abrir o jogo, pra conversar, pra falar verdades. Tá? E aqui nós temos um cavaleiro de ouros. Ele hesita. Ele tem a vontade de ir, mas de alguma forma ele fica ali preso. Você tem um cavaleiro de ouros com um dois de paus. Então, há uma dificuldade. Talvez por isso. Talvez porque a atitude de ter se desligado desse relacionamento tenha sido sua. E agora, por orgulho, né? Depois que esfriou aí, vocês querem, têm essa vontade de entrar em contato com alguém. Mas hesitam. Cavaleiro de ouros. Vão lentamente, né? E aí, o que eu sinto? Por que eu falei da mensagem do signo de Libra? Porque aqui nós temos um momento, né? Onde as coisas foram difíceis, foram complicadas. Alguém, ou você, ou a pessoa, ou ambos, tenham aqui pelejado, né? Lutado pra conseguir se desprender. É algo que tinha uma ligação muito grande, tá? E tinha apego. Pode ser financeiro também, mas eu sinto aqui muito emocional, né? Embora não tenha energia de copas, então foi difícil, né? Então vocês passaram por momentos aí, tanto você quanto a outra pessoa, tortuosos, complicados, até entrar nessa energia de equilíbrio e de aprender aqui a soltar, aprender a desapegar. Então foi bem desafiador esse desapego. E talvez isso por si só já explique muito dessa energia de hesitação, né? Por que que eu tô com tanta vontade de entrar em contato com essa pessoa, mas eu não entro em contato com essa pessoa? Porque você sabe que essa pessoa sofreu pra se desprender dessa energia. Até você mesmo sofreu pra se desprender dessa energia e aqui tá com essa ânsia de recaída, digamos assim, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque você tá querendo abrir uma comunicação rápida, né? Engraçado que tem um cálculo, você tá calculando bastante, tá hesitando. Mas no momento que você resolve tomar uma decisão, tem essa tendência a você não pensar direito. Simplesmente mandar mensagem, simplesmente falar o que você sente, se abrir. Eu sinto que essa pessoa pode se sentir da corda, essa pessoa pode se abrir pra você. Mas vai ser bem desafiador, a energia do rei de espadas, o imperador também tava no fundo do deck. Tem uma certa dureza, tem uma certa rigidez aqui pra aceitar, né? Essa nova comunicação que vocês estão pensando em fazer. Então, livre arbítrio, como sempre, mas se é o que vocês querem, no entanto, vai ter aqui um desafio, né? Essa pessoa vai tá mais rígida, essa pessoa vai tá... Até porque, gente, tem um processo aqui de cura, né? Então, foi um processo e essa pessoa tá buscando respeitar esse processo. Então, vocês que sabem aqui se tem sentimento, se vale a pena, mas muito cuidado porque essa pessoa tá bem ferida. Não é que ela esteja ferida agora, mas ela respeita tudo que ela passou pra estancar essa ferida, digamos assim. Então, por isso que tem uma rigidez, por isso que tem aqui uma certa... É... um rigor aqui, até mesmo um pouquinho de soberba, a energia do imperador, né? Pode ser que a pessoa se coloque aí num pedestal e até mesmo passe na sua cara esses momentos, né? Eu sofri, eu tava pegado e agora que eu consegui, você vem atrás. Então, tem muito isso aqui. Ok? Capricórnio é isso que eu tenho pra vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Mais uma vez, te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu gostei pra ajudar na expansão do canal. Um grande beijo no seu coração e até a próxima leitura. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.